O esporte espetacular encontrou em Belo Horizonte, Vanderlei e Jorge, em comum a paixão pelo cruzeiro e o apelido. O Barreiro é um bairro tipicamente operário na região metropolitana de Belo Horizonte. Famílias inteiras trabalham nessas indústrias, enquanto as crianças dividem o tempo entre a escola e a bola. Foi assim que começou a história do garoto Vanderlei Eustáquio de Oliveira. Filho de comerciante, o menino descobriu logo que levava muito mais jeito com a pelota do que com os cadernos. E nesse campinho de terra surgia um fominha de gol, apelidado de Palinha. Eu tinha um irmão mais velho que jogava na seleção do colégio, então ele tinha o apelido de Palha. E o Palha saiu do colégio e eu terminei em si, era o irmão do Palha, então eu sou Palinha. Mas foi nos campos que o apelido pegou pra valer e ficou fácil gravar a imagem daquele jogador de muito talento. Com 18 anos, Palinha já era titular do Cruzeiro. E com 26, campeão da Taça Libertadores. Em 78, estava atravessando uma fase muito boa e não tive a felicidade de ser convocado. Eu acho que foi talvez uma tristeza muito grande não ter participado de uma Copa do Mundo. Conta uma lenda no futebol mineiro que nas peladas de rua, na época do Vanderlei, todos os garotos queriam ter o apelido dele. Verdade ou não, exagero ou não, o certo é que acabou surgindo um outro craque em Minas e que também ficou conhecido como Palinha. Quando eu estava jogando na Escolinha ainda do Venda Nova, o nosso jogador começou a colocar apelido em cada jogador com os nomes jogadores do Corinthians. E meu pai mandava que eu cortasse o cabelo sempre baixinho e eu pequenininho e magrinho. E foi algo que eu parecia com outro Palinha que jogava no Corinthians. E a gente ganhava cento de jogos na Escolinha, o Santo Padre chegou, falava Palinha está aí, Palinha está aí e pegou o apelido. E investigando a vida dos dois, as coincidências não são mera semelhança. Jorge Ferreira da Silva também nasceu na região do Barreiro, começou jogando em Minas e fez sucesso no futebol paulista. Como seu velho ídolo, teve poucas chances na seleção brasileira, apesar de igualmente já ter conquistado Tafa Libertadores e até Mundial Interclubes. Na altura, eles quase empatam. Vanderlei tem um metro e setenta centímetros e Jorge um metro e setenta e dois. Infelizmente, o futebol não viu os dois no mesmo time, mas para compensar, uniu dois homens e tem muito para ensinar. Vocês formariam uma grande dupla se vocês pudessem jogar juntos, Palinha? Eu acho que sim, porque o Palinha é uma pessoa técnica, uma pessoa inteligente e uma pessoa também de uma certa velocidade. Eu acho que daria certo pela inteligência, pela explosão que ele tinha, arrancada e definir muito bem a jogada. Agora, coitado do narrador esportivo, hein, Palinha? É difícil, né? Se o Palinha bate, corre, vai na área, cabeceia e faz o gol. Eu acho que seria mais fácil o seguinte, viu? Eu podia ser o Palinha, né? E você o Palinha. Eu acho que o Palinha, né? 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 Obrigado.